Olá pessoal, hoje nós estamos recebendo uma visita especial aqui na nossa propriedade também para conhecer nossa área de testes, nosso amigo Irio Stein, que já foi um dia morador de Boa Vista e hoje é prefeito do município de Sertão Santana, no sul do estado e ele veio aqui conhecer nossa área de testes, conhecer um pouco das pastagens acabou levando sementes também aqui Irio, tudo jóia contigo? tudo jóia, tudo jóia conta um pouquinho, você já morou aqui em Boa Vista? morei em Boa Vista e tenho a satisfação de voltar aqui através das redes sociais, eu achei o Vanderlei que trabalhava com sementes de pastagem e eu estou começando a investir um pouquinho nessa área e quero levar lá para minha região o que eu aprendo aqui na prática então olhando esse espaço bonito e quero levar para lá e para nós é um prazer voltar de novo a nossa cidade e levar de alguma coisa daqui para lá olha que legal, você também é produtor rural lá então? também sou pequeno, bem pequeno, mas estou começando me conta um pouco lá, como é que é aquela região, o que se produz lá, o que o pessoal trabalha no interior? lá no interior é basicamente o forte lá é arroz e fumo hoje se investe já bastante em eucalipto e está entrando forte a soja então é basicamente que nem aqui, só que é uma outra região lá, aqui as coisas por exemplo, aqui já tem frutas que lá agora está saindo flor então muda muito de uma área para outra, de um lado do estado para o outro e a terra, como é que é parecido com aqui? não, aqui a terra vermelha lá é terra de areia, então a gente tem dificuldades para entender a terra, porque ela precisa ser cultivada e nós estamos tentando fazer isso aí, nós temos gente muito que trabalha muito lá na nossa região e eu sei que eles vão se adaptar logo a isso também. Que legal, tem mais gente daqui que tem lá embaixo que tu conhece? Olha, o que eu tenho lá é meus irmãos, tem quatro irmãos lá, foram tudo daqui para lá, então estamos bem lá. E o município lá, vamos pegar na parte da agricultura, tem algum projeto voltado à agricultura? O que vocês trabalham lá de incentivo, alguma coisa de incentivo? Olha, nós investimos bastante na agricultura com ferramentas que hoje estão equipando as associações, montamos associações para que eles não dependam da prefeitura, nós montamos associações e estamos equipando elas aos poucos para ver se eles possam se sustentar com as ferramentas que a prefeitura fornece para eles, então o nosso agricultor ele é um agricultor diferente, ele é um agricultor muito trabalhador, produz muito e isso que faz crescer a nossa cidade. É mais agricultura, propriedades pequenas? Mais propriedades pequenas, temos alguns grandes produtores também, mas nós temos também muito forte nossos engenhos de arroz, nós temos três engenhos de arroz muito potentes, quatro engenhos de arroz bons e isso faz a diferença dentro do município. Que legal, eu conheci um pouquinho da produção de arroz até para trás, nós fomos para a Praia Grande Santa Catarina, antes lá na região que eu estava lá em Venancio Ares também tem alguma coisa de arroz, mas o arroz é uma cultura que precisa de muito trabalho do produtor, muito cuidado, desde a preparação da terra, tudo, um pouco diferente de plantar uma lavoura de soja, por exemplo. É bem diferente, é bem diferente. Olha só, então contamos aí com a presença do írio lá de Sertão Santana, região sul do estado, prefeito lá, veio aqui conhecer, levar um pouco das pastagens que nós temos aqui e a gente espera poder contribuir com aquilo que é possível, mesmo à distância, mas se às vezes precisar de alguma orientação em relação à pastagem, alguma ideia, a gente está aberto aí a ajudar. Muito obrigado, muito obrigado pela ajuda que nos deu aí, daqui vamos levar sementes e já com a história de como se produzir as pastagens, então para nós é muito classificante. Então tá joia pessoal, sempre lembramos assim que a nossa propriedade está aberta, pessoal que quer visitar, conhecer, trocar ideia sobre pastagem, é só chegar por aqui que sempre será bem recebido.